Música Música Salve, salve rapaziada Beleza aí rapaziada Eu não fui na guerra, tá ligado Mas o moleque foi aí Esse moleque ganhou a guerra, o Usaf não admitiu Esse moleque é vacilão Esse zudo Usaf aí Sempre a mesma palhaçada, certo Sempre a mesma putaria Por isso que nunca mais não vai ganhar com eles, tá ligado rapaziada Já deu o que deu com eles Tá 2x2 e isso aí rapaziada Ganhamos aí 2, eles ganham 2, demorou Então é isso aí Eles vai ficar com aquele vídeo fake lá no canal deles Vai chover de dislike Porque ninguém dá a mínima pra eles como a do bosta Eles humildes que no Que só faz vídeo fake Toda guerra que vai, domina 20 minutos E posta no vídeo no canal Mesmo assim quando domina 20 minutos E ainda falou que ganharam a guerra Por causa que dominaram de Hydra Pegaram a seleção lá e ficaram subindo Hydra Toda hora, nada a ver isso aí rapaziada Isso aí quem domina só quem tiver maiorinha de jato rapaziada E quem tiver gravando e tal Entendeu? Então é isso aí rapaziada Já vou postar o vídeo aí, certo Vocês ficam com o vídeo aí Pode mandar? Demorou? Diego e o Beats A nossa guitarra E aí Diego e o Beats Que beat é esse cachorro? Põe a mão pai Tu viu que nós imbicou de um jeito diferente Gê não reflete o asfalto e faz os menores flutuar E consequentemente eu fiz um pião na sua mente Vários milhões de acessos fez você se emocionar E aquele negu em que o dia você não ligou Se falei com o retorno fez você se relembrar Enquanto a poste grita elas gritam Meu amor A cada grito solto os dígitos da conta aumenta Depois que eu tive um troco eu tive a capacidade De não confundir interesse com a mulher de verdade Vagabundas vem minha porta da oportunidade Viver não é ter dinheiro é ter do lado de verdade Diego e o Beats Vamos mostrar pra eles como é que é Anonimato animou o público do manga E premeditou consagrou pensamentos Avanti som estourou milagro Rodou todo o Brasil lá na quebrada O comentário é que o PP explodiu Anonimato animou o público do manga E premeditou consagrou pensamentos Avanti som estourou milagro Rodou todo o Brasil lá na quebrada O comentário é que o Gil Beats explodiu Gil Beats E aí, chegue o Beats Que beat é esse, cachorro? Põe a mão, pai Viu que nós imbicou de um jeito diferente Che não reflete o asfalto e faz os menores flutuar E, consequentemente, eu fiz um pião na sua mente Vários milhões de acessos fez você se emocionar E aquele negu em que o dia você não ligou Se falei do retorno fez você se relembrar Enquanto a poste grita, elas gritam, meu amor A cada grito solto os dígitos da conta aumenta Depois que eu tive um troco, eu tive a capacidade De não confundir interesse com a mulher de verdade Vai que a bunda vem em minha porta da oportunidade Viver não é ter dinheiro, é ter do lado Viver não é ter dinheiro, não é ter dinheiro Viver não é ter dinheiro, não é ter dinheiro Viver não é ter dinheiro, não é ter dinheiro, não é ter dinheiro Viver não é ter dinheiro, não é ter dinheiro, não é ter dinheiro Viver não é ter dinheiro, não é ter dinheiro, não é ter dinheiro Viver não é ter dinheiro, não é ter dinheiro, não é ter dinheiro Viver não é ter dinheiro, não é ter dinheiro, não é ter dinheiro Viver não é ter dinheiro, não é ter dinheiro, não é ter dinheiro Transcrição e Legendas Pedro Negri